E aí, a história espanou! Da minha sobra eu vejo todos os mortos tomando uma forma O monarca é entre os classe S, o meu bandido na sobra controla Sua derrota é causada pelo exército que é controlado por mim Sem me mover, faço cada cavalheiro reviver pra causa do seu fim É a consciência, mas tem todos que estão ao meu redor Tô quer o que me atacar, pelo destino pior É cada luta mais forte, a evolução é constante O que vai fazer? Frente o poder de um necromance Quantos mortos se erguerem, não vão escapar de mim Não exercito a caçal, até que encontre seu fim Então eu não sei, as sombras vejam aparecer Lentamente vai morrer, pelo poder de um necromance Quantos mortos se erguerem, não vão escapar de mim Eu exercito a caçal, até que encontre seu fim Minha restrição é zero, todo morto se levante Lentamente vai morrer, pelo poder de um necromance Certo pra destruir tudo que é sobrenatural O tiro da arma se torna letal Cê segue e derrama de forma fatal Cê pula, roua, alucante, fecha-me como quiser Mas porra, quantos meus mortos se porem de pé O pior é que o nem a minha razão daqui sairá impune Você morrerá, não importa o quanto lute Quando a ordem for dada, vou tornar esse mundo o próprio inferno Os mortos se levantam, quando minha restrição é zero Quantos mortos se erguerem, não vão escapar de mim Meu exercito a caçal, até que encontre seu fim Minha restrição é zero, todo morto se levante Lentamente vai morrer, pelo poder de um necromance Os mortos se erguerem, não vão escapar de mim Meu exercito a caçal, até que encontre seu fim Então vem, vou fazer sua feitura apodrecer Lentamente vai morrer, pelo poder de um necromance Se levante, você não escapa a fim Esse mundo gira em torno de mim Queimando pouco a pouco, o destino não vai mudar Vou ter qualquer dimensão, eu sempre irei me libertar A escuridão vai se espalhar, eu vou cumprir o meu desejo Esse mundo vai padecer, com meus olhos isso vê Até se tu levantará, pois meu poder não tem limite Esse reino vai cair Quando os mortos se erguerem, não vão escapar de mim Meu exercito a caçal, até que encontre seu fim Então vem, vou fazer sua feitura apodrecer Lentamente vai morrer, pelo poder de um necromance Quando os mortos se erguerem, não vão escapar de mim Meu exercito a caçal, até que encontre seu fim Vou também, quando o exército se erguer Lentamente vou morrer, pelo poder de um necromance Lentamente vai morrer, pelo poder de um necromance